Oranguinho Thank you Tipo, gente, quem tá saindo tem um bombia Tá bom trabalho, boa cesta É, eu não consegui não traduzir Porto de galinhas, ó Entrou um povo aqui Estivem por nem paliza um tempo atrás Um mês e pouco atrás Um dia Um dia, sejam bem-vindos E aí, que se me chamam de bala Um dia, um dia E um pouco de café. E aí nada de bebê de água a menina Ah, do Ellison O Ellison Pai Gente, pra vocês que estão chegando agora Tenham um bom dia, viu? Valmiss, eu não respondo o que é Valmiss, eu não posso perguntar Às vezes as perguntas que vocês fazem não sobem, viu? Pode perguntar, Atush Pode perguntar Melo Obrigada, Melo Fazer live monetiza Como assim? Fazer live monetiza o TikTok? Fazer live monetiza o TikTok? É Valmiss, às vezes a pergunta não sobe O próprio TikTok exclui Então, você perguntou o que? Se fazer live monetiza o TikTok? Não Se for isso, não monetiza, não A única forma de você monetizar o seu TikTok Mesmo lá, através de vídeos e tal É se você entrar no programa Criativo Beta, entendeu? Se você entrar no aplicativo lá Tem que ter, se eu não me engano, é 10 mil seguidores Tem que ter 100 mil visualizações em 30 dias Aí você se inscreve no programa Aí você começa a ganhar a partir dos vídeos Mas aí não é só por visualizações, entendeu? Mas aí não é toda a visualização que você vai ganhar, não O TikTok, ele tem lá O negócio de visualizações qualificadas É vários critérios Às vezes um vídeo pode ter, tipo 50 mil visualizações Mas às vezes ele só aceita 2 mil qualificadas ali, entendeu? Porque tem várias lives Não, a live, ela A live, ela não tem nada a ver com a monetização do TikTok, não Gente, sejam bem-vindos, tá? Obrigada pelo destaque que deu Que estão indo me abraçar Que estão indo me visitar, viu? Olá, o Eiton Não, 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 não E aí, breve Eu vou fazer pontinhos Vou começar de agora A cada ponto eu vou fazendo com um pontinho em mim aqui, viu? Até eu encerrar a live Vamos lá Teve um Do Foi um do M1NX Obrigada, M1NX Esse nome é diferente M1NX KZ Ó, vai ser um pontinho Um ponto, um risco Um ponto, um risco Acho que vai abraçar Quanto eu consigo não abraçar? Ai, ai Pra mim Não entendeu Prévio Coloquei aí, ó Uma rosa Um risco Uma rosa Porque